Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente, amiga e tão querida. Estamos vivendo o terceiro tempo. Primeiro milênio, segundo milênio e terceiro milênio. O tempo agora, minha gente, é tempo de raciocinar. Porque o ser humano não raciocina. Ele usa o pensamento e a imaginação achando que está raciocinando. Porque se ele estivesse raciocinando, não erraria nunca. Então os erros que nós cometemos provam que o ser humano não raciocina. Porque a palavra raciocínio é uma palavra fortíssima. Quer dizer certo, exato, sem imagem de erros. Então, apresento a vocês o livro Universo em Desencanto, que é uma cultura, que não é religião, nem seita, nem doutrina, nem filosofia. É cultura para ser estudada. E através do estudo, se recebe uma energia que está ali, materializada no livro, que nos ajuda em todos os sentidos da vida. É o bem físico, moral e financeiro. De uma forma natural, aos poucos, conforme vamos estudando, vamos desenvolvendo o nosso raciocínio gradativamente, de acordo com o nosso esforço. Porque na vida, para tudo tem que haver esforço. Sem esforço, não chegamos a lugar nenhum. Então, procurem se certificar desse estudo inédito aqui do Brasil. E do Brasil para o mundo. Porque cultura racional dos livros Universo em Desencanto está editado em vários idiomas. Vamos lá, minha gente. O mundo está empolvorosa. Achamos que não vai ter jeito. Mas aí está esse estudo que nos alavanca, nos transforma, muda o nosso procedimento errôneo e vai colocando tudo em seus lugares, de uma forma natural. Vamos lá, não percam tempo. Procurem se certificar. Porque o tempo é hoje. Hoje é tempo de raciocinar e não de pensar e imaginar. Vamos lá, minha gente. Conto com vocês que procurem se certificar do que eu estou falando. Às vezes a pessoa acha que a gente está falando demais, mas não é. Um livro escrito não pela mente pensante do ser humano, e sim por um raciocínio superior. Que tudo sabe, que tudo vê, que tudo está observando e encaminhando as pessoas para esse novo tempo. Tchau.